Doutor Cláudio, o senhor, já depois desse sentido, isso consta do seu livro, nos diz das pessoas que foram, dos corpos que foram jogados na usina de Cambaíba. Foram incinerados. Incinerados. O senhor tem, lembra, poderia indicar os nomes das pessoas cujos corpos o senhor jogou na usina? Eu tenho aqui no livro, senhor. João Batista Rita, Joaquim Pires Cervera, Ana Rosa Cucis, Davi Capistano, tem um marido dela aqui que eu não coloquei, Davi Capistano, João Marcela, Fernando Augusto Santa Cruz, Eduardo Collier Filho, José Romain, Luiz Inácio Maranhão, Armando Teixeira Furtuoso, e Tomás Antônio Meirelles. Essas pessoas não foram mortas pelo senhor? Não, senhor. Foram mortas algumas na Casa da Morte, outras dentro do quartel da Pé, na Barão de Mesquita. Eu panhei alguns corpos na Casa da Morte e outros na Barão de Mesquita. O senhor pessoalmente ia buscar os corpos? Ia buscar, era entregue pelo coronel Fred Perdigal, que eu conhecia, era o codinome dele, doutor Flávio.